Olá, jovens! Como vocês? Tudo bem? Eu fui no Caipira recentemente, em São Carlos, e eu assisti um tutorial da Pathy. Beijo, Pathy! E ela propôs um problema muito legal para resolver, e eu queria resolver esse problema de maneira funcional, usando programação funcional, e fazendo TDD para a gente discutir uma coisa muito legal. É um problema clássico do BuzzFizz, e ela trouxe uma abordagem mais brasileira para o problema, e eu achei muito massa, que é o Romeu e Julieta. Então, o que consiste esse problema? Eu vou criar um arquivo aqui para a gente ir brincando. Então, romeujulieta.py Então, a ideia desse problema é fazer basicamente uma coisa assim. Um valor vai entrar, então eu tenho uma entrada de valor, ou uma lista deles. E depois que esses valores entrarem, valores eu quero dizer valores numéricos. Então, uma entrada de valores numéricos, e aí o que vai acontecer? Quando for múltiplo de 3, ele vai me escrever Romeu e Julieta. Não, ele vai escrever queijo, por exemplo. E quando for múltiplo de 5, ele vai me responder goiabada. Quando ele for múltiplo de 3 e múltiplo de 5, ele vai me responder Romeu e Julieta. O doce, sabe? Queijo com goiabada. Então, é basicamente essa brincadeira. Então, o que a gente precisa começar para resolver esse problema? Eu vou começar fazendo os testes, claro, porque a gente precisa fazer os testes para as coisas funcionarem legais e serem mais bonitas. Então, eu vou começar importando de unitTest. Então, from unitTest import testcase. E também vou importar o main dele para a gente conseguir rodar. Então, if name main main. Por que que eu vou fazer? Eu vou rodar toda a classe de testes aqui, para a gente conseguir fazer tudo no mesmo arquivo e a coisa não ficar bizarra. Então, vamos lá. Então, ou a gente pode separar por arquivos, é até melhor. Então, esse vai ser o teste e esse vai ser o app.ty. Só para a gente não se perder. Então, from app import romeo e julieta. Então, def, a gente vai criar uma classe aqui. Então, a gente não vai precisar disso aqui. Então, uma class. E essa class vai se chamar test romeo e julieta. E aí, então, vai herdar de unitTest do testcase. Beleza. O que que a gente precisa fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro teste. Então, def, existes. Vamos fazer assim. Test, existe, romeo e julieta. Só para vocês entenderem a dinâmica do que a gente vai tentar fazer aqui. Então, romeo e julieta main. Só para a gente rodar. Então, vamos ver o que que vai dar aqui. Então, vamos rodar o Python mesmo? Python romeo e julieta. Aí ele falou, eu não posso importar romeo e julieta. Por que que eu não posso importar? Porque ele não existe. Import error can let import romeo e julieta de app. Então, eu vou definir uma coisinha aqui em app chamada romeo e julieta. Então, romeo e julieta recebe noni. Aí ele vai falar, noni is not callable. Então, precisa ser invocável. Isso aqui quer dizer que isso precisa ser uma função. Então, def romeo e julieta pass. Agora, o nosso primeiro teste funcionou. Então, vamos seguir a vida aqui. Então, existe romeo e julieta. Beleza. O problema não trata disso. Então, vamos tentar fazer uma abordagem um pouco diferente. Então, def. O que que eu preciso aqui? Eu vou manter esse teste só para a gente ver se ele existe ou não. Então, não tem problema. Vamos criar outro teste para ver se a nossa função retorna ou que precisa ser retornado. Então, teste. Tudo tem que começar com teste. Então, quando romeo e julieta, eu vou rj para você, para ficar mais simples. Julieta deve retornar queijo quando o input for 3. Beleza. Aqui a gente tem self. E aí, quando o input for 3, a gente vai chamar romeo e julieta com 3 e ele vai ter que responder. Então, romeo e julieta com 3. Ele vai ter que retornar queijo. Vou deixar o comentário aqui só para a gente ver como é que está rolando. Então, que valor eu tenho de entrada? Então, valor de entrada eu tenho 3 e o valor esperado é queijo. Vamos fazer tudo minúsculo mesmo. Então, se o valor esperado é queijo, então eu vou dar um self.assertEqual. Então, quando eu chamar romeo e julieta com 3, o valor esperado é queijo no output. Vamos rodar. Então, romeo e julieta precisa... Ele não recebe nenhum, mas a gente passou um argumento. Agora, esse teste nosso vai começar a falhar. Eu vou comentar ele aqui, mas só por desencargo de consciência. Então, eu vou mandar x aqui. Ou um valor. Vou chamar de val e vou especificar que ele é inteiro. Então, none é diferente de queijo. Beleza, continua não passando. Então, return queijo. Passou. Nosso teste passou. Então, o teste romeo e julieta deve retornar queijo quando o input for 3. Vamos copiar esse teste e vamos colar aqui. E vamos fazer aqui o teste agora. Romeo e julieta deve retornar o que agora? Goiabada. Goiabada. Quando o input for 5. Então, o valor de entrada é 5. O valor esperado é goiabada. Então, quando entrar aqui, deveria ser o valor esperado. O valor de entrada. E aqui, o valor esperado. Aqui o valor esperado. E o valor de entrada. Beleza, agora a gente vai rodar... Queijo. Escrevi errado. Queijo. Queijo. Então, voltou queijo, mas eu queria goiabada. Então... Vamos lá. If val igual a 3. Return queijo. Se não for, return goiabada. Beleza. Continua funcionando. Show. Vamos continuar aqui. Agora, vamos tentar fazer o múltiplo de 3 e 5. Por exemplo, um exemplo de múltiplo de 3 e 5 é 15. Então, vamos tentar fazer o múltiplo de 3 e 5. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa. Teste romeu e julieta deve retornar... Teste romeu e julieta deve retornar... romeu e julieta. Então, agora a gente roda o código de novo e não passou porque retornou goiabada. goiabada. Beleza. Retornou goiabada. Então, a gente vai ter que fazer o que? If val, quando val for igual a 5, a gente vai retornar goiabada. Se não, a gente retorna romeu e julieta. Beleza. Nossos três testes passaram. Agora, se eu mandar 6, por exemplo, 6 é um valor de entrada e um valor esperado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando o input for... Aqui eu vou mudar um pouco esse teste. Quando o input for múltiplo de 3. Então, quando o input for múltiplo de 3, ele vai ter que retornar isso. Então, agora eu vou usar um subteste. Então, self.subtest. E aí, como é que a gente vai usar o subteste? É com width, porque eu vou ter que mutar esse estado. Certo? Então, o que vocês acham que a gente vai ter que fazer? A gente pode mudar os valores de entrada ou a gente pode fazer o quê? Fazer vários testes pequenininhos, que é a ideia do teste unitário, mais... O que vocês preferem? Então, eu prefiro, nesse momento aqui, fazer um subteste. Porque eu acho que vai ser mais simples de fazer ele agora. Mas... Depende. Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão pensando? O que vocês acham disso? Eu vou fazer vários subtestes. Então, valores de entrada múltiplos de 3. Então... Múltiplos de 3. Então, valores de entrada. Valores de entrada. Então, 3, 6 e 9. E o valor esperado sempre é queijo. Então, se eu for fazer um for aqui. Então, for... Valor. In valor... In valor de entrada. No subteste, acerte equal. O valor tem que ser igual ao valor esperado. Selfie subteste. Ah! Esqueci de... Escrevi errado também. With. O teste aqui tem mais uma indentação. Ah! Agora o subteste ele precisa ser declarado aqui. E eu vou falar que o i dele é igual a... Por exemplo, eu posso colocar qualquer coisa. Então, valor... Igual a valor. Então... Ele rodou algumas coisas aqui. Romeo e Julieta. Com valor 6. Era esperado o queijo. Aqui, por exemplo. Romeo e Julieta. Veio o queijo. Então, o que está acontecendo? Ele não está passando os testes. Se você for olhar aqui. Ele vai dar o valor para você. Valor 9. E valor 6. O teste 3 passou. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu posso... Tenho espaço para refatorar meu código aqui. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma função que só retorna... Queijo. Então, ela vai ter que fazer o cálculo disso. Para sempre retornar queijo. Então, eu vou fazer essa função. Def queijo. E o que que essa função vai receber? Um número. E esse número vai ser um valor inteiro. E essa função vai retornar uma string. Beleza. Então, o que que a gente precisa fazer? Return. Opa. Return. Queijo. If. Se o valor for um módulo de tanto e igual a tanto. Então, eu vou importar aqui o functools e o operator. Mas primeiro o operator para a gente se divertir mais. Então, from. Operator. Import. Mod. Porque é o resto da divisão. E o eq. Que é de equal. Então, se o mod de n. Na base 3. For igual. A. O que? A zero. Ele vai me retornar. Queijo. Se não. Ele vai me retornar n. Beleza. Agora eu acho que eu consigo acertar todas as de queijo aqui. Vamos ver aqui. If. If queijo. Com valor. Igual e igual a queijo. Return queijo. Então, beleza. Teve um só que falhou aqui. Mas é o Romeu e Julieta 3. Passaram dois testes. Um teste falhou. Qual foi o teste exatamente que falhou? Se a gente for olhar aqui. For 15. 15 foi o que deu erro. Porque ele não retornou mais Romeu e Julieta. Então, a gente está com esse valor aqui quebrado. Romeu e Julieta. Vamos ver se está retornando exatamente a mesma string. Então, se for múltiplo de 3, ele começou a passar todos os testes. Para isso, eu quero fazer o da goiabada também. Mas eu preciso escrever o teste para falhar. Eu preciso escrever o teste antes. Eu preciso fazer isso funcionar. E o Romeu e Julieta a gente vai ter um probleminha aqui para resolver. Esse do 15. Então, por que ele está falhando exatamente? Ele está chamando Romeu e Julieta quando for 15. teste deve retornar quando o input for 15. Queijo é diferente de Romeu e Julieta. Mas por que ele está entrando sempre aqui no 5? Ele está retornando queijo. Porque o valor, agora, ele é um múltiplo aqui. Então, o teste está falhando porque queijo 15 é múltiplo de 3. Então, ele vai retornar queijo aqui. Então, a gente vai ter que fazer essa validação primeiro. Então, eu quero fazer uma outra função que vai se chamar def queijo 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 que goiabada. Essa função vai ser exatamente essa mesma função. Ela vai receber um número, ela vai ter um int e ela vai retornar uma string. Então, é a mesma coisa. Se ela for esse mod de 3 e módulo de 5, end, módulo de 5 retorna Romeu e Julieta. Beleza. Então, a nossa primeira validação é essa. If queijo goiabada de valor igual igual a Romeu e Julieta. A gente vai fazer um return de Romeu e Julieta. Aqui é val. Beleza, agora todos os testes estão passando. Só que isso aqui ainda está fixo. Então, vamos fazer um subteste aqui. Nos múltiplos, quando o input for múltiplos de 5. Beleza. Aqui a gente tem esse mesmo problema. Então, 5 e eu copiei a função para todo mundo aqui, né? Tipo, o comentário. 5, 10, 15, vai cair no outro caso. Então, 5, 10, 15, 20. Beleza. Então, for em valores de entrada. With subteste com valor. A gente vai fazer esse assert aqui com o valor esperado. Agora, vamos ver o que vai rolar. Valores de entrada is not defined. Então, aqui é valor. Valores, valores, entrada. Beleza. Agora ele caiu em uns casos novos aqui. None igual goiabada, quando o valor é 10 e quando o valor for 20. Ou seja, agora eu vou fazer uma outra função que só me retorna goiabada. Então, def goiabada n de int e o retorno dessa função vai ser uma string também. Então, a gente só tem esse módulo aqui que é a mesma coisa e a gente vai mandar ele com 5 agora. Então, teoricamente é só substituir isso aqui por goiabada. Quando goiabada de valor for igual a goiabada, a gente retorna goiabada. Ainda deu none. Em qual valor? No 20 e no 10. Retorno goiabada no val. Aqui ele está fazendo um módulo de 5. Vamos tentar entender. Ainda está retornando none. Diferente de goiabada, none. Ele está retornando none ainda? Queijo goiabada, queijo goiabada. É legal esses desafios porque você fica quebrando a cabeça com coisa simples. Já faz 20 minutos que estão tentando resolver esse desafio. Então, queijo goiabada. Aqui está o problema. Ele está retornando queijo. Beleza. Agora os três testes funcionaram. Teoricamente a gente conseguiu resolver o problema. Só que agora eu queria refatorar esse código porque ele está meio ruinzinho. E aí é que entra a parte da programação funcional que eu tinha falado para vocês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma composição de funções que vai resultar nesse Romeo e Julieta aqui de baixo. Porque eu não quero fazer um monte de if, 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 if. Então, para mim, essa parada aqui não está fazendo muito sentido. E agora eu posso refatorar o código sem perigo. Porque eu tenho os testes para me segurar de que esse refactor pode efetivamente ser feito. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma composição de funções aqui. Então, para fazer uma composição de funções, eu preciso fazer uma closure. que eu vou chamar de compose. Ela vai receber n funções e vai ter uma função interna, que eu vou chamar de inner, que vai receber um argumento x. E aí, o que isso aqui vai fazer? Eu tenho que ter um estado inicial. Então, o stat eu vou chamar. State, pode ser. Então, o estado inicial vai receber argumento. E para cada função, então, for função in funções, Eu quero que o state receba o resultado da função aplicada ao state anterior. Beleza, e depois ele me retorna o state. E aqui dentro eu retorno a função de inner function. Beleza, teoricamente a gente não mexeu em nada, então está tudo funcionando. Só que o código não está funcional. Beleza, o que a gente pode fazer? Isso aqui pode ser um compose de várias funções. Então, primeiramente eu vou aplicar queijo com goiabada, depois eu vou aplicar queijo e depois goiabada. Então, se a gente tentar fazer uma composição dessas três funções, que eu vou chamar de Romeo e Julieta, eu vou refatorar essa parte do código. Então, eu vou comentar ela. Então, def, você vai ver que qualquer problema que eu tenho aqui, tudo falhou. Não consigo nem importar mais. Então, beleza. Vamos lá. Compose. O compose vai chamar primeiro queijo e goiabada. Depois que ele chamar queijo e goiabada, ele vai ter que chamar outra função, que pode ser queijo ou goiabada. Queijo. E depois ele vai chamar, por consequência, goiabada. E aí eu vou chamar essa função de Romeo e Julieta. Então, beleza. Olha o que aconteceu agora. Todos os nossos testes falharam. Todos mesmo. Com todos os valores, porque, tipo, tem argumentos que não podem ser convertidos em string aqui. Tipo, vão entrar string e tudo que entra aqui é int. Então, eu vou fazer um decorador para checar se as coisas são inteiras ou não. Então, def is int. Nada mais do que isso. É um decorador, então ele vai receber uma função. E essa função é do tipo callable. Então, vamos tipar isso aqui. Então, fun typing. Só para a gente manter no padrão. Import callable. Então, o que vai entrar aqui é um callable e o que vai sair também é um callable. Então, def inner function. Só que essa função vai perder a propriedade. Então, eu preciso de um raps de func. Então, isso aqui está no functools. Então, from functools import raps Show. Então, ele vai pegar esse número, esse valor val, que a gente não sabe o que é. Então, ele pode ser qualquer coisa nesse caso. Então, vamos importar n. Então, n. E a resposta dele vai ser o quê? n também. Porque eu não sei se ele vai entrar. Então, a gente vai ignorar a saída dele. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou retornar a aplicação da função em valor se ela for um inteiro. Se is instance de val for um inteiro. Certo? Se não, eu retorno valor aqui. Então, agora eu vou retornar a inner function aqui. Return inner function. Beleza. Agora eu posso decorar minhas funções com isso aqui. isInt isInt arroba isInt preciso de dois espaços, dois espaços. Agora vamos ver se o nosso código está funcionando. Olha, está quase funcionando. Teve um teste só que são 15, né? 15 retornou goiabada quando deveria ter retornado Romeu e Julieta. mas a primeira função continua sendo queijo com goiabada. Hummm. Então, o que aconteceu aqui? Ele chegou na primeira função queijo com goiabada e ele viu que era um múltiplo de 3 e 15 só que ele não conseguiu retornar para mim. Que estranho isso. Goiabada diferente de Romeu e Julieta. Só que o input 15 aqui Romeu e Julieta. Então, veio a goiabada. Ou seja, o nosso compose está trabalhando na ordem contrária. Então, ele precisava ser Reversed. Então, ele precisa aplicar as funções de maneira alternada e ao contrário. Pô, beleza. Funcionou. A gente conseguiu refatorar tudo isso aqui. Embora tenha coisas que a gente não testou porque é uma função de compose e esse decorador. Por que que eu fiz isso sem testar? Só para incomodar. Só para incomodar. Porque eu achei que vocês deveriam tentar, pelo menos, testar isso aqui depois. Então, essa é a minha ideia. Outra coisa interessante agora que dá para fazer é fazer essa função, essa composição, responder, resolver listas. tipo assim, a gente vai entrar de valores numéricos ou uma lista deles. Então, o que vai acontecer aqui agora? Agora eu quero fazer um que resolve vários. Então, eu vou chamar de Romeus e Julietas. 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 Vai receber isso a mesma coisa. Só que o que vai acontecer? Ele já tem, ele já sabe resolver Romeo e Julieta. Então, ele precisa pegar as coisas e só parciar valor por valor e continuar funcionando. Ou seja, se eu chamar um compose agora. Então, essa foi a ideia de ter feito muita coisa. Porque agora a gente consegue resolver esse problema. Só que, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o teste, porque eu preciso saber se isso vai funcionar ou não. Então, eu vou fazer Romeus e Julietas. Então, def, teste. Romeus e Julietas. Deve retornar. O que que ele vai retornar? Queijo, goiabada e Romeu e Julieta. Quando receber uma lista com todos os múltiplos. Beleza. Ficou grande o nome? Mas tudo bem. Então, o valor de entrada. Aqui, a gente vai ter valores de entrada. Então, valores de entrada. Eu quero saber se ele vai funcionar com... Então, eu quero queijo, goiabada, Romeu e Julieta. Então, o valor esperado aqui na saída disso seria uma lista com queijo, goiabada, Romeu e Julieta. Então, beleza. A gente vai dar um cert, um cert equal aqui. E quando for Romeus e Julietas, os valores de entrada vão ter que retornar o valor esperado. Vamos rodar. Então, name Romeu e Julietas is not defined. Então, eu vou fazer um lambda aqui. Romeu e Julietas recebe um lambda. De x tal que x. Uma função de identidade. Beleza. Romeu e Julietas is not defined. Romeu e Julietas is not defined. Porque eu não importei. Beleza. Retornou 3... Fez uma confusão total aqui. Ele não conseguiu resolver. Porque retornou a identidade. Então, ele retornou 3, 5 e 15. E quando deveria ter retornado queijo, goiabada e Romeu e Julieta. Beleza. Como é que eu quero resolver isso aqui? Eu vou fazer simplesmente um compose. Eu vou usar a função que a gente mesmo criou, que é Romeu e Julieta. E vou converter isso em uma lista no final. Por quê? Porque eu quero fazer um map de Romeu e Julieta. Só que, para fazer esse map, eu preciso aplicar parcialmente isso aqui. Então, eu vou chamar partial de map de Romeu e Julieta. Ah, beleza. Da onde vem o partial? Do functools. Então, partial. Então, agora... Map object. Beleza. O compose aplicou primeiro o list. Então, eu quero que ele aplique o list depois que ele der o map. Beleza. Funcionou. E essa é a nossa versão funcional do queijo com goiabada. Deu 38 linhas. Só que os testes, eles estão meio vagabundos, né? Eles testaram alguns tipos de input. Múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 15. Ele testou tudo. Uma integração com entrada de lista e saída de lista. Bom, eu queria dar a missão para vocês de testarem esse compose e esse decorator aqui. Embora o decorator esteja sendo usado aqui, então necessariamente ele já está sendo testado. Uma ideia para testar esse decorator é testar o winner dele e ver se uma função que está no wrapping dele vai conseguir retornar qualquer coisa se não for inteiro. É um teste simples. E esse aqui é um pouco mais difícil, então vou deixar vocês pensarem e matutarem um pouco mais. Bom, eu queria agradecer vocês. Foi de grande valia para mim. Eu me diverti fazendo isso. É um vídeo bem curtinho. Bem curtinho. Tem meia hora, mas é muito massa. Então, muito obrigado e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre programação funcional. E um pouco de diversão para vocês. A gente não tem statements aqui. Embora a gente tenha esse for. Esse for pode ser substituído, mas eu queria deixar ele de uma maneira mais simples. Então, a gente mexeu com operator, com functools, com typing, com testes unitários, fazendo TDD. Foi muito divertido. Então, até a próxima. Valeu!